O bagzinho lindo, minha mãe que fez, sério, minha mãe que fez, vai vir com o shock mounts, esse shock mountzinho aqui que acha no mercado livre, mas a gente vai comprar do mercado livre e vai colocar junto, e a bolsetinha dele, você coloca, você pode botar ele na posição perfeita, a coisa correta, que é em pé, guardar o microfone lá do jeito certo, o microfone vai vir aqui, ficou feioso do jeito que vocês já conhecem mesmo, feio pra bosta, algumas pessoas fazem a coisa decente, por exemplo, minha mamãe, é minha mamãe mesmo, é sério, ela que fez essa bolsinha aqui com tipo um hard bag, alguma coisa assim, opa, deixei cair, não vai estragar o microfone, para ele poder chegar aí bonito, e aqui tá o protótipo super perfeitão, agora é só fazer cópias, ele vai ser ativo, então eu tô falando aqui nele, aqui ó, nenego, olha o ganhozinho dele lá no protótipo, olha só, tô falando, cara, tô falando de bobo, porque agora o corpo dele é todo de metal, o corpo dele é todo de metal, melhorar o magnetismo na fita, o transformador volta pra caralho, e aí a gente emendou nele, um transistor FET de alta impedância de entrada, um transformador, para ele pegar o máximo do som que tá acontecendo aqui, e aí funciona como um Phantom, normal, então vai ser um microfone ativo de fita, e o som da fita, né cara, o som da fita é um som morno do caralho e tal, ah, transformador não tem som não? Não, transformador não tem som não, viado, transformador pode cagar o som, né, pode perder muito agudo, perder menos agudo, perder grave, enfim, então a gente enrolou muita volta, pra ele abrir mesmo o som do negócio, e pelo teste que a gente já fez aqui, vixi, já tá delícia, então fica esperto, velho, vai vender o mic, vai vir com o bagzinho, vai vir com o shock mount, o microfone, bonitinho, cara, vai chegar aí desse jeito, agora fizemos direito, né, mas vai continuar feio, feio não tem jeito, velho, é, né, mas pelo menos é um feio bonito, né, daquele jeito.